...oferecendo todo esse churrasco. Hoje... ...a palavra do orador não é para encher o saco de ninguém, é somente para agradecer o irmão Cacildo, que proporcionou e embelezou a nossa festa com a sua colaboração. E também queria... Não sei se o irmão Cacildo quer usar a palavra, mas eu passo para ele, deixo para ele. Bem, meus irmãos, eu gostaria, gostaria de, em primeiro lugar, informar aos irmãos de Florianópolis que o irmão Urarte foi meu vizinho por dez anos. Eu desse lado da rua e ele do outro lado da rua. Agora eu complemento a ele. Então, vocês devem estar pensando, ele já está se adiantando, estar pensando o quanto, o quanto eu me incomodei nesses tempos. Para citar um exemplo, eu lembro que em um determinado momento foi um tiroteio na rua. Eu fui em direção ao irmão Urarte e o irmão Urarte me disse assim, Enfrentei uma cobra da tua altura. Que coisa de censura! É, eu não escutei isso, mas nem... Mas, meus irmãos, é muito bom recordar e brincar. Eu penso que o irmão Urarte, toda vez que vem a São Gabriel de Caro, ele vem mais com o coração. E não poderia ser diferente, porque afinal, o irmão Urarte, como cidadão e como profissional exemplar, Deixou aqui e tem aqui, e tem aqui muitos irmãos. E isso muito nos alegra. E os irmãos de Florianópolis nos alegram muito também, porque aprenderam a encurtar distâncias e vazios. Então, pelos laços que mantém conosco, e laços que continuarão por muito tempo, Eu, então, levando em conta esses laços, eu te saúdo. Saúdo Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Aplausos 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 Amém. Amém.